Olá, senhoras e senhores, eu sou o Diego Casagrande e aqui no restaurante indiano Charim estou recebendo a psicóloga Mariana Varlich. Mariana, prazer te receber. O prazer é meu. Tudo bem? Tudo bem. Mariana tem consultório, é psicóloga clínica e faz uma série de estudos com pessoas, com grupos. Isso. E aí eu sempre pergunto, sempre que eu encontro alguém que estuda o ser humano, Mariana, eu pergunto o seguinte, o que está acontecendo com o brasileiro? Eu te confesso que, sob certo aspecto, eu vejo amadurecimento em muitas áreas, mas às vezes eu acho que nós estamos nos barbarizando cada vez mais. Estou errado ou não? Não, eu acho que o que está acontecendo, se a gente puder fazer um link, a gente veio de um período assim, eu vou associar a questão do governo, mas deixando bem claro que é uma associação fria e não apaixonada politicamente. O Brasil estava alcançando alguma estabilidade econômica no sentido de a gente puder se organizar financeiramente, a gente puder até viajar mais e tudo. Aí o que acontece? O povo brasileiro acreditou num ideal, né? Lula entrou. E aí a gente passou a viver um momento onde muitas pessoas acreditaram... Quem não votou no Lula, eu acho que, eu não sei se foi o teu caso, como é que foi que tu sentiu aquele primeiro governo do Lula, mas eu vi muitas pessoas que não tinham votado dando um crédito, né? E muita gente que hoje está nas ruas, ou esteve nas ruas contra o PT, votou e fez campanha. É da vida, né? É da vida, é da vida. Não é o meu caso, né? Eu nunca me iludi. Quer dizer, nunca. Eu tenho uma mácula no meu currículo, mas isso também é da vida. Lá em 1989, no segundo turno da eleição presidencial, eu votei no Lula. É. É. Eu não posso me arrepender porque o homem é a sua circunstância. Mas é claro... Eu tinha 16 pra 17 anos ali. Mas, e outra coisa, eu acho assim, ó, que o que foi vendido naquele momento, né? Naquele momento, aquele Lula ali, era alguém inspirador pra muitas pessoas. Então, ninguém tem que se sentir culpado de acreditar em algo inspirador, né? Eu acho que isso é básico. Mas eu votei naquela época, com 16, 17 anos, foi meu primeiro voto, inclusive, e foi no segundo turno, porque eu votei no mal menor, né? Isso. E eu era muito guri, realmente, não sabia nada da vida. Aquelas baboseiras que o Lula dizia, sabe que a baboseira pega muito o jovem, né? A mentira pega. Acabou pegando, né? Pô, você vai amadurecendo, vai lendo, vai tendo acesso a outras coisas. Vamos dizer assim, ó, tu é uma pessoa extremamente... Tu talvez já quisesse ser jornalista naquela época. Já queria. É, então, vamos imaginar que tu era um cara bem informado. Tu fosse pego. Assim, muitas pessoas foram pegas, né? E aí, o que que acontece depois? Passa-se o tempo, tá? E a gente começa a ter perdas, tá? A sociedade começa a ter perda. Perde, faz o luto, assimila. Perde, faz o luto, assimila. Perde, faz o luto, assimila. Até que chega um momento que a gente não tem mais onde se segurar, né? Então, assim, as pessoas, sorte nossa que talvez tenha sido mais um luto, vamos dizer assim, da nossa constatação. Agora, aquele cara que perdeu o emprego, né? Claro. Ele não perde só o emprego, ele perde a possibilidade de se sentir um pai admirável frente aos seus filhos, né? Ele perde uma parte do sonho dele. E, assim, eu conheço várias pessoas que passaram por isso, né? Então, quer dizer, a gente tá num momento... Se a gente botar isso pro nível macro, né? O que que acontece? Olha o retrato da sociedade brasileira, né? As pessoas tiveram perdas, né? Esses dias eu tava... Eu acho que o Uber, né? Se a gente for pensar, ele foi um grande consolo pra muitas pessoas que perderam o emprego, né? Foi a tábua de salvação pra muita gente. Muita gente. Mas por que isso, né? Porque o Brasil é um país extremamente restritivo pra se fazer negócios. Tá. Então, surgiu essa plataforma, porque em última análise nem precisaria o Uber, né? Sim. Claro, o Uber é um aplicativo, é um facilitador. Mas o correto seria eu poder prestar um serviço, botar uma plaquinha no meu carro, me ligue quando você quiser. Até o surgimento desses aplicativos, que aí mexeram com a massa, isso era proibido. Quer dizer, tinha que ter registro na prefeitura, não sei mais o que, mas aquilo, as prefeituras de maneira geral... É como se fosse... Complicando? É como se as pessoas tivessem uma resiliência pra superar a perda de emprego, e aí vem o governo e diz assim, não! É! Não vale a tua resiliência! Tu é um cara super criativo, tá tentando sobreviver, mas eu vou atrapalhar o teu... Eu já peguei contador no Uber, sabia? É mesmo! Peguei uma contadora, na verdade. Dá uma tristeza, né? É, mas ela tava feliz porque... Não, é, claro! É! O que que eu vou te dizer, assim, ela... Por um lado, ela largou aquilo que ela fazia, né? Que originalmente ela fazia, eu acho que há 15 anos. Sim. Mas ela tava conseguindo se sustentar, e ela estava feliz, e ela começava às 6 da manhã e trabalhava até às 8 da noite. Então se a gente for pensar, são 14 horas, né? Isso aí, pra brasileira, é trabalho escravo. Pra brasileiro, acha, né? Qualquer coisa que passe do limite da CLT, você já trabalha escravo, que é uma bobagem, né? É, é. E eu trabalho isso às vezes por dia? Sim. Tu não trabalha às vezes? Eu faço o meu horário, muitas vezes? Claro, e as pessoas, assim, aí tá um pilar, assim, que tu defende, e eu também, a gente se conheceu, talvez, defendendo isso, que é a questão da liberdade, né? A gente tem que poder viver num ambiente que a gente seja livre pra fazer as nossas escolhas, que não fazem mal ao outro, né? Pra poder produzir, a nossa criatividade precisa, o ser humano precisa. Eu trabalho muito com o conceito de saúde emocional, né? Que é um pouco um contraponto com a questão da doença mental, né? Assim, a gente chama isso, isso surgiu mais ou menos há uns 10 anos na Califórnia, que é a psicologia positiva, tá? Porque, bem rapidinho, assim, só pra nos situar, né? A psiquiatria surgiu há mais ou menos uns 300 anos, tá? Como uma coisa, assim, pra conter aquele louco, né? Vamos conter aquela pessoa, vamos deixar ela que ela não possa agredir os outros. De lá pra cá, bom, há 100 anos surgiu a psicanálise, né? Aí, a gente evoluiu a um ponto que é, assim, no sentido, assim, da percepção, de repente, tu pode viver melhor. De repente, tu pode ter mais aquele gostinho, assim, ai, sabe? A minha vida tá gostosa, né? Como que a gente faz isso? Quais são as estratégias, né? O que que tá me levando a me sentir mal na minha vida? Então, isso é essa questão, fazendo esse link, assim, com a questão da liberdade. Poxa vida, por que que o meu governo, aquele que eu sou obrigada a pagar os impostos, vai perder tempo pensando em como pode regular a minha vida, né? Pros meus talentos ficarem escondidos, né? E o Brasil tem muito isso, né? Muito controle. Muito, muito controle. Eu, olha, Diego, eu tenho a expectativa que as coisas vão começar a melhorar. Eu não sei se eu tô sendo um pouco poliana. Vão melhorar, como vai ter um, vai ter um, vamos dizer assim, um terremoto, tudo bem. Vai entrar todo mundo no buraco e vai ficar tudo em paz. É porque as coisas pra mudarem, não necessariamente melhorarem, as coisas mudam pra pior. Sim. Mas as coisas pra mudar, elas precisam ter uma ação. Sim, uma ação. As coisas pra se mexerem, elas... Tem que ter uma atitude. Tem que ter uma atitude. Qual é a atitude que nós brasileiros temos enquanto sociedade pra realmente, pra que essa mudança aconteça? Tudo que eu tenho visto até agora, posso até estar enganado. Sim. Me parece muito pouco, paliativo. Olha, eu vou te dizer uma coisa. O que eu vejo, tá? É um momento de crise. É que nem aquela coisa assim, agora é como se o pus, a inflamação, tivesse vindo pra fora. Sabe? É isso que eu vejo. Esse é um momento muito duro, tá? Que a gente tem que ter muita fibra. Eu vejo uma coisa assim, eu me lembrei agora de uma coisa que tu dissesse na rádio, que é a questão do Temer, né? Tu usasse o exemplo. Se fez algo errado, que a gente sabe quem é o Temer, né? Tem que aparecer, tem que fazer, não interessa se é cômodo ele estar ali, não interessa se tem só mais um ano, não interessa. Então, quer dizer, eu acho que esse tipo de dureza, no bom sentido, a gente tem que ter nesse momento assim, vamos até o fim desse negócio. Porque a gente tá há muito tempo jogando a coisa pra baixo do tapete. O governo Lula foi um governo de propaganda, né? Onde muita coisa era jogada pra baixo do tapete toda hora. A gente, eu vi o Lula ali falando com o Moro, pra mim, naquele momento o Lula ficou desnudado, né? Ele era um Lula pequenininho que tava tentando vir com uma conversinha mole e o Moro voltava pra materialidade dos fatos e ele vinha com a conversinha mole. Então, assim, foi com essa conversa mole que a gente foi aprendendo a conviver e fomos colocando pra baixo do tapete. Quer dizer, a gente vai ter um momento de crise, vai ter um movimento de revolta. Se iniciou, eu acho que ali em 2013, né? Os movimentos sociais, que foi algo totalmente novo no Brasil. O cidadão se organizando pra participar de um movimento social a favor da ética, contra a corrupção. Isso gerou frutos. Hoje em dia, muitos movimentos já não existem mais. As pessoas aprenderam a fazer parte de um grupo. Alguns não aprenderam e criaram outros movimentos. Então, assim, tudo isso é um movimento da sociedade diante dessa grande decepção que foi, esses últimos anos, ver o país se esfarelar na mão de um governo muito corrupto, né? O brasileiro tem, na tua opinião, o DNA da corrupção? O brasileiro médio ou não? Olha, eu acredito, assim, que a gente tem, sim, questões culturais, né? Desde a fundação do Estado brasileiro. Muito fortes, né? Muito fortes, assim. Muito fortes. Tu pensa bem. Se a gente vai comparar com os Estados Unidos, que é uma tristeza, a gente sempre faz essa comparação e dói muito, né? O que que acontece? Nos Estados Unidos, houve aquele investimento, né? Eu tô indo pra lá com uma expectativa, eu vou criar minha vida lá, vou viver o meu sonho lá, né? A história do Brasil já é algo bem mais, assim, vou pegar as riquezas desse lugar aqui, né? Vou só, o Portugal, no caso, né? Vou pegar as riquezas, vou botar lá, vamos ver o que acontece, né? Vou botar um povo lá. Eu vi, e é bem isso, assim, eu gostei dessa palavra que tu utilizaste. Investimento, né? Isso. Uma nação investe no seu futuro. É. O primeiro grande investimento que os americanos fizeram, eles investiram a própria vida, né? Eles fizeram uma revolução. Sim. Onde muitos morreram. Isso. Foi uma guerra pra poder estabelecer aquele conjunto de princípios, né? Eles achavam que era importante. Exatamente. Tu pensa no teu filho, nos teus filhos, tá? Que eu tenho a ideia que tu é um pai maravilhoso. Aí, o que que acontece? Tu faz um investimento, né? Tu não dorme, tu te preocupa, tu briga, né? Isso tudo requer uma energia tua, a tua atenção, o teu cuidado, né? Bom, o gurivo quando fizer 20 anos, tu vai pensar, bom, agora eu entreguei pro mundo, né? Fiz a minha parte. Mas ele tá com uma parte de Diego dentro dele. Ele tá ali com um negócio. Agora, pega um pai que é totalmente indiferente ao seu filho ou que não conhece direito o filho, sabe? Às vezes acontece isso, né? Os pais, eles não têm... Porque eles não querem se arriscar, eles estão se economizando. Eles não estão se arriscando nessa coisa do relacionamento. Daqui a pouco o cara vai te dizer uma coisa que tu não gosta. Então, o Brasil é esse filho, né? Que foi assim, ó. Te vira, né? E tá... Ou seja, o brasileiro se descuidou do Brasil durante muito tempo. Muito tempo. A gente tá carente de um líder, né? A gente tá até hoje carente de alguém, assim, que... A gente não quer salvador da pátria. Mas, assim, me diz hoje no cenário... Vamos, vamos, né? Tamo lutando pra fazer esse paralelo com a política que é bem possível. O que que tem hoje no cenário do Brasil, na política brasileira que nos inspire, assim? Não. Não tem as ilhas que a gente pensava de ética. Até, assim, o nosso gaúcho aqui, o nosso querido Onyx, que era um meio que um... Assim, mais... Um baluarte. É, né? Quer dizer... Então, a gente não tem. Tá todo mundo meio órfão de exemplo. E é essa a nossa crise. A gente tá vivendo uma crise de valores, né? Onde as pessoas tão indo pro extremo, né? Houve aquele caso, né? Que a gente ficou sabendo do rapaz que teve a... A testa tatuada. A testa tatuada. Só o ladrão, né? O que que tu achasse daquilo? Olha, isso aí mostra bem essa... É essa crise que a gente tá vivendo, tá? A gente pode sintetizar esse episódio assim. É o extremo de não ter um limite ético, sabe? Um limite... Porque aí a pessoa pode dizer assim, ah, mas o cara roubou a bicicleta. Mas eu acredito que o que tatuou a fez a... É mais bandido e mais delinquente do que o que... Porque ele tem menos limite ético, né? Esse rapaz, assim, ele furtou uma bicicleta, né? O outro foi lá e agrediu ele física e permanentemente. É desproporcional, né? É totalmente desproporcional. Nós tivemos um caso recente aqui em Porto Alegre, que até nem ganhou tanto destaque, mas nas redes sociais a gente viu de um rapaz no centro, que dizem também que furtava, teve a mão cortada. No centro agora? No centro. O cara cortou com o facão. É. É uma coisa de louco, né? E aí tu deu... Essas coisas, né, Mariana, quando a gente era mais jovem, a gente não via isso. Não via. Quando acontecia uma barbárie, lá nos anos 80, 70, 80, isso é do ser humano, volta e meia pode acontecer. Claro, claro. Mas assim, virava notícia. Sim. Hoje é todo dia, de manhã, de tarde, de noite. É. Abriu redes sociais, ligou a televisão, é barbárie, barbárie, barbárie. É. E eu tenho essa fé, eu acho que, olhando assim, dizendo, né, fé, mas é uma análise. Eu acho que a gente está vivendo um momento de crise, nós vamos ver muita coisa ruim, a gente vai ver as pessoas no limite, vai ver essa falta de ética com o ser humano, porque foi a falta de ética que a gente recebeu do nosso governo também. mas eu acho que vamos sair amadurecidos, porque o ser humano, ele tem uma coisa que é o que eu acredito e com o que eu trabalho. Ele, enquanto ele está vivo, ele tem uma parte saudável, tá? Uma parte que tu pode conectar à saúde daquela pessoa. Tu pode trazer aquela sociedade pro bem, ninguém nasce pra se dar mal, né? Tu pode notar, assim, biologicamente a gente é feito, eu não tenho garras, por exemplo, então eu não posso maltratar o meu filhote, né? Eu tenho um braço fofinho, né? Então eu tô forjada biologicamente pra colher o meu filhote, pra viver numa aldeia, se a gente vai pegar pela biologia, né? Então a gente tá programado biologicamente pra um nível de bem-estar, entende? Coletivo. A gente tem isso, a gente sabe brigar também, a gente sabe se contrapor, mas o nosso DNA tem essa informação de bem-estar e de... Então eu acho que nós vamos acabar encontrando esse equilíbrio de novo. A história, assim como a vida, ela é em movimento, né? A vida, às vezes as pessoas dizem, não, eu queria programar toda a minha vida, queria... A vida, se for assim, vai ser aquele... Não dá pra... não, e não dá pra programar, né? Não, não tem como. A vida é isso aqui. Tem intersecções ali. Não, e tem o ambiente, a gente nunca controla o ambiente, né? E tá ligado a ele, né? Claro. Não precisava ser tão montanha-russa, né? A vida no Brasil, né? É, é, é. Não precisava, mas é uma realidade que a gente vai ter que sobreviver. Quanto tempo tu achas? Olha, eu acredito assim... É muito tempo. Eu acho assim, ó... Pra vir a mudança. Talvez a gente nem veja, né? Dez anos, eu acho que a coisa vai estar onde estava antes do PT. Ou sendo otimista, tá? Porque a história, tu sabe muito bem disso, ela não acontece no nosso tempo de vida, né? Claro. Infelizmente, eu acho que a gente, no nosso tempo de vida, vai deixar um Brasil... Última paisagem que a gente vai ver do Brasil, ele vai estar, assim, começando a ficar mais fortinho, né? Mas... Isso se tudo der certo. Isso se tudo der certo. E pode não acontecer. Pode não acontecer. Eu fico pensando, assim, o que nós estamos fazendo na área da educação, né? É. Quase nada. Não, a educação foi aniquilada. Mas, infelizmente, tá? O que eu vejo... Eu tenho muito contato com professores, né? E aí, eu vejo, assim, que os professores, né? Eles acabam... É uma vida muito difícil o professor de escola pública, né? Existe... Hoje em dia, as crianças que são entregues ao colégio público não são crianças muito investidas. Claro. Já na família, né? Já na família. Já vem com um déficit da família. Exatamente. Então, o professor, ele vira aquela pessoa que as crianças descarregam, muitas vezes, nele, toda a sua raiva, né? De uma série de coisas, porque ele tá ali pra botar limite. Eu entendo isso. Mas, então, em nome, assim, de levar essa vida mais difícil, o que que acontece? Esse professor, muitas vezes, veste aquela roupa de vítima e de acolher um projeto de poder, né? Que, assim, que não é o ideal, né? O que que acontece? Se deixa influenciar por uma ideologia, né? E passa isso adiante. Tem muito, né? Eu acho que esses professores deviam ter um acolhimento especial, porque não tem um... A gente reclama que eles estão fazendo, sendo ideólogos, mas não tem ninguém nem nada que convide eles pra um outro caminho. Pra mudança. É. Nisso, a gente vê aquele projeto que tem... Escola Sem Partido. É. Que é maravilhoso, né? É a única iniciativa que tem... Pra impedir a doutrinação. Pra impedir a doutrinação. Em sala de aula. Porque, imagina só, eu fico pensando, se eu fosse uma professora que tem que enfrentar uma sala de aula, muitas vezes com delinquentes, porque já teve até morte dentro de sala de aula aqui no Rio Grande do Sul, e não tem ninguém pra me dar amparo, a não ser o Cepergs, né? Aí fujam para as montanhas. Pois é, exatamente. Como diz o ditado. Eu adoro esse fujo para o mundo. É isso aí. Mariana Varlich, obrigado pela entrevista. Obrigada, Diego. É sempre um prazer. Obrigado pelo bate-papo. Te agradeço. Este, Opinião Livre. É sempre um prazer.